Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando do programa Amor Exigente. Estamos recebendo as coordenadoras do programa Amor Exigente, a Eranide Girardi Camargo e a Maria de Jesus Albuquerque. Estão nos explicando rapidamente no programa. É uma hora, mas é tanta coisa que não dá tempo nem de a gente conhecer todo o programa e todos os passos, enfim. E antes de chamar o Apoio Cultural, falava que o programa tem 12 princípios básicos. Eu li apenas o primeiro, que eu queria que elas comentassem para nós um pouquinho. Não vai dar para ler e comentar todos, mas eu vou ler os 12 princípios, que acho que elas vão dar uma fala geral sobre os princípios. Os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade, é o primeiro princípio. O segundo, os pais também são gente, interessante esse. Terceiro, os recursos são limitados. O quarto, pais e filhos não são iguais. O quinto princípio, a culpa torna as pessoas indefeitas e sem ação. É verdade, porque as pessoas ficam tão culpadas e acabam não agindo. O sexto princípio, o comportamento do filho afeta os pais, o comportamento dos pais afeta os filhos. Sétimo princípio, tomar atitude precipita a crise. O oitavo princípio, da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva. Depois temos o nono princípio, que é, na comunidade as famílias precisam dar e receber apoio. O décimo princípio, a essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. O décimo primeiro princípio, a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar, organizar nossa vida e de nossa família. O décimo segundo princípio, amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que eduque, oriente e exige. São princípios interessantes. Vocês trabalham isso nos grupos? Sim, trabalhamos nos grupos. São princípios riquíssimos, Theo. Eu estou vendo. Raízes culturais é o nosso primeiro princípio. Tem um leque de enfoques que nós podemos dar. Eu vou citar apenas um deles. Nossa família tem valores que nós precisamos resgatar. A honestidade, a pontualidade, os valores morais e éticos. E, muitas das vezes, nós esquecemos desses bons exemplos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, um valor que eu trago do meu pai. Meu pai era muito honesto. O valor que eu trago da minha mãe. Minha mãe é muito autêntica. E, de repente, como tem influência da sociedade, a gente acaba envolvido nessa era toda tecnológica. Parece que os valores vão se perdendo. Uma boa conversa. Você falava há pouco sobre a questão da internet, que, principalmente, o jovem de hoje está totalmente voltado. Num lar, agora, cada um com o seu celular, cada um fica num cômodo da casa. Já não se conversa mais à mesa. Já não se faz mais as refeições juntos. Cada um no seu canto, conversando no mesmo lugar, no mesmo espaço. Pelo celular, pelo WhatsApp. Então, esses valores precisam ser resgatados. Não. Tem um momento para você utilizar, se utilizar das redes sociais, mas tem um momento que é bom a gente se olhar, conversar olho a olho. Esse é um dos valores que a gente precisa resgatar. E a nossa família tem marca boa também, as marcas boas da família. Aquelas marcas que marcam a nossa família. Aquele almoço de domingo. As potencialidades que a família tem. Exatamente. As qualidades, as virtudes que a família tem. Então, esse princípio vem resgatar tudo isso aí. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando. Por exemplo, alguém em casa pode estar perguntando. É, mas eu vou para lá. Você estava falando assim, né? Aí, mas no caso da esposa, por exemplo, que tem um marido que está usando droga, mas ele não vai para o grupo. Aí ele não vai mudar. Adianta ir para o grupo. Mas eu fico pensando, mas ele não pode não mudar. Mas você muda. É essa a lógica, Jesus? Ou estou errado também? Não, você está certíssimo. Ele não muda, mas você muda. Isso. E quando eu mudo, eu crio possibilidades para o outro mudar também. Porque se eu, por exemplo, como acontecia com o meu filho. O que acontecia com ele? Quando ele usava droga, ele passava cheques, ele chamava o táxi e mandava eu pagar. Ele não ia trabalhar e eu mentia para o patrão dele que ele estava com diarreia. Quer dizer, tudo isso, se eu parar de fazer, não vai afetar o comportamento dele? Vai sim. E foi isso que eu comecei a mudar também. O grupo fez você refletir sobre isso. Então, o grupo faz. A sua codependência, porque era uma codependência. É, justamente. Você foi no ponto. Nós somos codependentes, só que em recuperação é diferente. O codependente de recuperação, ele começa a se olhar, ele começa a prestar atenção nele, e começa a ver todos os pontos que ele precisa mudar. O amor exigente ajuda também pessoas que, na violência doméstica, porque às vezes a gente vê muito caso de pessoas que vivem em relações de violência dentro de casa. Ajuda isso também? Todo tipo de violência, de comportamento, amor exigente ajuda. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que sofre violência doméstica e tem vergonha, não denuncia, porque hoje a lei ampara a mulher para que ela possa ser resguardada do seu direito de ter uma vida honesta, sem violência. Ela indo para este grupo, partilhando aquele sofrimento, aquela dor, ela vai ouvir os retornos, né, a partir daí, e esses retornos vão ajudá-la a se fortalecer emocionalmente. Se empoderar, né? Isso. Aí busca uma ajuda psicológica que muitas vezes é necessário. Aí pode fazer uma denúncia, aí pode receber a ajuda da justiça, né, da lei que possa ampará-la. E ela começa a se olhar também. Por que que eu estou apanhando? Por que eu estou permitindo isso? Por que que eu permito, né, que o outro faça isso comigo? Minha grida. Exatamente. Porque o problema não está no outro, está na gente. Eu que permito que você faça alguma coisa para mim. Quando eu digo não, opa, tá bom, não quero mais, aí a parada, quem ganha sou eu. Então isso facilita, vai ajudá-la a ter coragem. E aí, a parada, quem ganha sou eu.